E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu recebi mensagem e foi de uma passageira do Uber, rapaziada, que eu conheci aqui num vídeo. Pra quem acompanha certinho o canal, viu que esses dias eu fiz um vídeo sendo Uber de Corvette por um dia. E nesse vídeo, galera, eu conheci uma menina que acabou me reconhecendo, tá legal? Só que dessa vez, ela me reconheceu, mas não deu bosta, não deu ruim, tá ligado? Porque geralmente, quando alguém me reconhece, ou é pra, tipo assim, pra falar que vai me processar ou pra reclamar, né, pra resmungar alguma coisa. E essa passageira aí acabou pegando o meu número. E olha a mensagem que ela mandou aqui pra mim. Não, não, escuta aqui, ó, vocês vão entender do que eu tô falando. Vocês viram que ela gostou de pegar carona comigo no Uber e ela pediu o meu número. E agora ela mandou isso daqui, ó, se liga. E aí, você tá de boa? Vou na casa de uma amiga agora, tá? Você não quer fazer uma corrida de Uber, não? E aí eu falei pra ela, eu falei, pera, como assim? Você quer que eu te dou uma carona? E ela falou, é verdade, porque eu gostei muito da carona que você me deu aquele dia. E aí eu pensei, falei, mano, se ela quer outra carona, eu vou dar uma carona pra ela. Porque eu achei ela muito simpática e muito legal. Só que eu não vou de Corvette. Eu vou de XJ, galera. É isso mesmo, eu vou com essa moto aqui, que é a minha XJ6. E eu quero ver a reação dela. Não era pra eu chegar lá de XJ, tá ligado? Eu quero ver a reação dela. Vamos ver o que ela vai falar. Eu vou dar a carona. Só que ela não espera que eu tô indo de XJ. Então vamos sair daqui, que ela tá lá me esperando. Vamos pegar a XJ6 e vamos acelerar. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Então vai lá e me segue, beleza? Sem mais enrolação. Vamos pegar o XJ e partiu. Aí, rapaziada. Sem muita enrolação, já tô aqui na rua dela já, mano. Porque eu não sei pra onde ela quer essa carona aí. Então eu vou começar aqui, na rua dela mesmo. Pro vídeo não ficar longo, né? Vamos ver qual que vai ser aí, né, rapaziada? Será que não vai se dar bem com essa menina? Será que ela não tá de armada pro nosso lado também, né? Também tem que tomar cuidado. Mas não pode vacilar, né? Mas não pode vacilar, tá ligado? Cadê? Ah, tá ali, ó. Ô! O que é? Ela tá meio perdida, parece. Acho que ela tá achando que eu ia vir de carro. Eita pica, esqueci de colocar o pezinho. Ei! Ei, eu tô botando aí. Hã? Ô, então, não deu pra vir de carro? Não deu pra vir de carro. É bem. Pepe, você ligou mesmo pra, 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 pra corredinha? Liguei, hein, eu falei que ia ligar. A intenção, eu achei que você ia ligar. Aí sim, hein. Você curte moto? Se não correr. Eu vi de surpresa, que tem pessoa que tem medo, sabe? Curto sim. Não tem problema, que não sei o meu cabelo, o jeito que fica. Me irritado. Hum? Deu uma ajeitadinha no cabelo. Ah, deu uma ajeitadinha, sim. Onde que sua amiga mora? Ela mora lá na Avenida Inglaterra. Inglaterra? Sabe de ferro. Sei. Vai passear? É. Ah, gostei do teu moto, hein? Gostou? Legal. Você já tinha visto ela antes ou não? Não. Não? Não. Nem trolando as interesseiras dela? Ah, já vi isso assim, né? Mas não. Tá tudo certo, hein? Segurei, hein? A Avenida Inglaterra? Oi? A Avenida Inglaterra? Sim. Mas eu tô sem o aplicativo, você vai ter que pagar no dinheiro, hein? Oi? R$100 a corrida. É? R$100 a corrida. R$100? Eu tô brincando. Se eu tiver no rápido, você me fala. Oi? Barulhão. Oi? Vai devagar. Ixi, nem começamos a aventura ainda. Já andou numa XJ6 antes? Oi? Já andou numa XJ6 antes? Ainda não. Não? Primeira vez. Brisou na XJ6 antes, hein, rapaziada? Brisou na XJ6. Casa da amiga. Será que ela tem umas amigas? Você sai bastante? Ah, às vezes. É? Às vezes tem que dar um rolê, né? De vez em quando, né? De vez em quando. Você tem bastante amiga, assim? Oi? E você tem bastante amiga que sai com você? Um pouco. É? Sou mais de boa. Mais de boa? É. Poucas amigas. Mas sai? Mas tem bastante que sai, não sai? Tem. Porque é louco, você é uma menina nova, assim, não sair. Difícil, né? Ah, a gente sai, né? XJ6, tão nativo, hein? XJ6 nativo, hein, rapaziada? Tá correndo, hein, meu? Oi? Você tá correndo, hein? Só uma esticadinha, pô. Eu gosto de fazer isso aqui. Gosto de fazer barulho. Toda vez. A casa da amiga, a casa da Renda. Olha lá, me ligou mesmo e pediu a carona, hein? Olha pra você ver. Você tem quantos anos? Eu? Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? 19. 19? Sou novinho. Oi? Sou novinho, hein. 19 anos. É, rapaziada. Como que nós metemos o logo mais ainda aqui, eu não sei, mano. Dá um grau, rala a plaga. Se eu soubesse, né? Se eu soubesse fazer isso, eu vou dar uma esticadinha. Vamos ver o que ela vai falar. Mas, hein? Você gostou da minha moto? Tá correndo um pouco. Hã? Tá correndo um pouco. Tá correndo um pouco. Tá correndo um pouco. Por isso que eu falo pra vocês. Eu faço muito vídeo e eu converso aqui nesse microfone. A pessoa que tá atrás não escuta. Não escuta. Por causa do barulho da XJ. Ele é 10 vezes mais alto do que vocês acham que é nos vídeos. É sério. É muito mais alto. Pessoalmente. Essa lenta aqui, ó. Tá tremendo a rua, rapaziada. Ela não tá me ouvindo. De jeito nenhum. Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Não tá. Tô falando. Ó, o que eu tenho que fazer pra falar com ela. Ei, você tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Você ouviu o que eu falei ali? Não. Não, né? Eu sei. O importante é segurar aí, hein? Tem que segurar. Tem que me roubar. O XJ tá tipo um mototaxi hoje, hein? O XJ tá tipo um mototaxi, moleque. Ai, ai, ai. É pra cá? Acho que entra aqui, né? Oi? Acho que é aqui. Tô perdido aqui, mano. Tô vendo a Inglaterra. Tô vendo a Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra e Londres, que é Londrina. Acho que é aqui, rapaziada. Ai, sai em Natal Avenida, que ela falou. Aonde que é? Oi? Aonde que é? Peraí, deixa eu me localizar. É pra cá ou pra lá? É pra lá. Pra lá? Aham. Cobra, barra... Cobra, viagem, rapaziada. Me avisa aí, eu não sei onde quer não. Tá, pode ir mais pra frente. Toma mais devagar, que acho que tá chegando. Peraí. Naquele freio ali, da frente primeiro. É ali? É. Ah. É nesse daqui. Aqui? Deixa eu parar aqui. Parar aqui pra você descer. Descer ali na rua. Aí. Olha aqui, né? Hã? Correu um pouquinho, né? Fez o quê? Correu um pouquinho. Corri? Correu. O que acha? Vamos só pro meu cabelo. Ah. Um pouquinho, um pouquinho. Bate um vento, né? Um pouquinho, né? Bate só um ventinho. Só um ventinho. E aí, você vai ficar de boa? De boa, né? Aí sim. Cobra, viagem, sua? Ah, será que cobra? Eu não vou cobrar, não. O meu certo é cobrar, porque eu não tô com o cartilho ligado. Ah, tô com o aplicativo ligado? Não tô. Tá? Tá só com outra coisa ligado aqui. É, tá. Mas enfim. Ah. Não é? Ah, mas então. Você vai ficar de boa. Mas fala. Pode falar. Pode ser? Pode ser. Tá. Tô louco. As vezes eu não deixei sem graça. Dá um piscelinho toda vez. Ué, amizade. Beleza, então. Amizade colorida. A gente vai se falando, tá? Bom, tá. Tchau. Beijo. Obrigada. Opa. Rapaziada. Caramba, não é nem. É outro beijo. Tá lembra? Tá virando febre. Brizou na xijão. Tem que me deu um beijo. Ah, aí eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ó. Então vamos nessa, né? Vamos nessa aí. Ai, 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 ai. Tchau. Tchau. Bora, xijotão. Vamos nessa. Rapaziada. O que que vocês acham disso, mano? O que que vocês acham disso? Deixa aí. Comenta aí pra mim. Comenta, mano. Porque eu não tô entendendo nada, mano. Eu... Nossa, mano. Ah. Não sei se era pra ter acontecido isso, né, rapaziada. Pronto, moleque. Esses vídeos também é cada uma que me arruma pra cabeça, mano. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham, a opinião de vocês. É muito importante, rapaziada. Vou tá lendo aí o comentário de todo mundo, beleza? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Tá saindo vídeo novo todo dia, no meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então se inscreve aí. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.